Quando eu era menino, era tudo diferente Não era como as crianças que existem atualmente Se eu falasse um palavrão, a mãe quebrava meus dentes Minha infância foi sofrida, eu vou contar como foi A mãe segurava forte pra catar os meus pioi Ainda dizia assim, ó o tamanho desses boi Pior que fazia isso na frente de todo mundo Nas calçadas havia gente até em cima dos muros Pano de prato que ela usava, reempretejava tudo Embaixo da minha chinela tinha um prego segurando Cada passo que eu dava, prego ia faz can A faísca ia subindo e os meninos me zoando As roupa que eu usava era um deus nos acus Tinha remendo nas camisas e nas calças, tinha na bunda E o povo dizia assim, olha aí lá vem o Judas Eu saia com os meninos pra brincar lá no portão Mãe dizia, ó o lanchinho, eu corria com emoção Quando eu chegava lá, era caldo de feijão